Há quase um mês, essa é a rotina desse casal. Procurar pelo filho desaparecido. Viu essa pessoa? Rapaz alto, 1,98m. Qual é 2m de alto? Não, eu não reparei. Não reparei. Você trabalha aqui direito? Eu trabalho aqui. Seu Nilton e Dona Valéria estão em Ribeirão Preto, uma ação de Goiânia. Eles são os pais de Daniel David Ferreira, de 21 anos. O estudante saiu de casa para ir ao shopping em Goiânia no dia 3 de dezembro. Como não voltou para casa, o pai foi atrás dele. No outro dia 4, eu me preocupei e a minha filha conseguiu rastrear o celular dele e deu que ela estava em um hotel em frente ao shopping em Flamboiã. Aí eu me dirigi até Goiânia, saí até o shopping, andei por lá e o vi lá no dia 4. Chamei para a Embora, ele estava aparentemente bem, normal, fazendo compras. Ele me disse, pai, daqui a pouco eu vou embora, vai ficar tranquilo. Nunca mais o vi. Mas Daniel não voltou para casa. A família rastreou o celular do estudante e descobriu que o aparelho estava em Ribeirão Preto. Se o celular dele está em Ribeirão Preto, ele está em Ribeirão Preto. Daí, desse dia 5, sumiu o sinal. Nunca mais conseguimos, até o dia 24, não havíamos mais conseguido rastreá-lo. Sem notícia nenhuma, a família voltou para Goiânia e continuou atrás de pistas. Na véspera de Natal, o rastreador apontou o celular na cidade de Franca. Eles conseguiram contato com a pessoa que estava com o aparelho. Uma pessoa ligou e falou que havia, que estava com o celular do Daniel, porém, o esposo dessa senhora que ligou, que havia comprado o celular aqui em Ribeirão Preto. Desde que ficou sabendo que o celular foi comprado perto da rodoviária, os pais têm andado nessa região atrás de qualquer informação. Até o momento, eu estou trabalhando com a hipótese que se o celular chegou aqui, ele chegou com o celular. O Cade Van veio para falar com o casal. Disse que já foi confundido com o Daniel várias vezes. Não sou eu, tá? As pessoas estão te confundindo? Não me confundindo. Não é eu, tá? A família deixou a construtora que tem em Goiânia para procurar por Daniel. Apesar da falta de notícias, o pai diz que não vai perder a esperança. A vida é só uma. O pai, ou qualquer pessoa que perde alguém, ou que alguém suma dessa forma, sempre está na esperança que está vivo. Está em algum lugar, e quando a gente vai comer, a gente lembra dele, e vai dormir, lembra também, pode estar com frio aí. Então, é uma angústia, mas essa angústia que não vai me fazer desistir até encontrá-lo. Então...